Agora a polícia está saindo do banco após conversar com o gerente. As informações que temos aqui ao momento são aquelas que já foram compassadas anteriormente à imprensa. Foram localizados dois aparelhos celulares que haviam sido subtraído das vítimas. Já foi feita a perícia nesses aparelhos. As aparelhos vão ser entregues na ocorrência à delegacia para que sejam instituídas as vítimas. O senhor sabe dizer se esse assalto de hoje tem alguma relação com a tentativa de assalto do domingo? Essas informações estão sendo checadas pela polícia militar juntamente com a polícia civil, mas ainda não foi repassado se algum nexo entre as duas informações. As equipes estão percorrendo Belo Horizonte, região metropolitana, na tentativa da prisão dos autores. Vai ser feita agora a coleta de dados. As vítimas foram levadas à delegacia especializada para serem ouvidas em cartório. A gente vai fazer o encerramento da ocorrência no debate, que a delegacia vai estar responsável pelo andamento das investigações. Como é que foram realizados os celulares? Eles foram jogados e ordenados? Nos foi passado pela perícia. Não tenho essa informação de como foi recolhido esses aparelhos celulares. A informação que a gente tem é que são das vítimas que vão ser anexadas ao boletim de ocorrência para que sejam devolvidas às vítimas. 41 42 43 43 45 53 43 45